Obrigado. Muito obrigado. Mas, ó, olha quem tá chegando aí, Zé Pereira. Rapaz. Ele falou que ia mandar esse cara pra cá. É, o rapaz fuxiquento. É, o fuxiquento do Zé Bonito aqui. Pois não é que o homem chegou aqui. Ô, Zé Bonito, chega aí, Zé Bonito, fala essa coiseira que cê falou que ia falar aqui no programa. Bom dia, Zé Bonito. Aô, meu amigo Barnabé! Aô, Duplácio! Vini Chideno! Ei, cês cantam demais, sou fã da Seixo. Vou até cantar uma música pra cês, ó. Armei uma arapuca na beira da estrada, pra pegar mulher casada e também mulher sorteira. Tá tudo errado isso aí, ó. Pera, deixa eu lembrar aqui. Ah, é assim, ó. Posso cantar de novo? Tá. Tá. Armei uma arapuca na beira da estrada, pra pegar mulher sorteira e também mulher casada. Aí sim. Arapuca desarmou, fui correndo pra ver, pegou um negão que o meu coração tremeu. Ô, Barnabé! Oi. Mas eu quero contar uma piadinha pra cê, posso? Beleza. Não, hoje não é piadinha não. Então vamos lá. Cê ia perguntar do Geraldão, né? Então, o Geraldão ainda não tá com a voz 700%, tá razoável. Vamos lá. Ele andou comendo ali uns torrenos de porco, bebeu uns iorgute e aí fez ruim pra guela dele, sabe, Seu Sileno? Quase a pergunta hoje, não é piadinha, é uma perguntinha só pro Seu Sileno. Ô, Seu Sileno, cê sabe qual que é a melhor hora pra pescar? Bom, vou perguntar também pro Barnabé. Cês sabem o que é a melhor hora pra pescar? O que cê vai falar? Cês não sabem? É. Olha, é, não, é... Esqueceu? Então, é, é. A minha hora pra pescar é 15 pra uma. 15 pra uma? Por que pra uma? É porque uma hora o peixe vem. Ué, 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 que cara safado, né? Ué, tchau pra vocês, até saldo, ó, vou pegar o avião ali com vergonha ali. É com perturba, hein? E aí, Zé Briguento, viu? Zé Briguento, não, Zé Bonito. É, ele é engraçadinho, né? É engraçado. É, porque, ele diz que todo dia 15 pra uma vai pescar. Pois é, Zé Briguento. Eu pergunto, por que 15 pra uma? Porque uma hora vem o peixe. É verdade. Mas tá bom, ô, Zé Bonito. Você tem que mandar o Zé, o Gerardão, pra cá também. E no sábado que vem, você tá de volta aqui no programa Coração Sertanejo, pra fazer essa festa, né? É verdade. Ô, João, mas parece que tá chegando uns português aí, um português com japonês, não tá? Ô, português e japonês. Diego Judo. Qual que é o nome deles mesmo? É o nome... É, Joaquim Manuel, né? Joaquim Manuel. Eita, Joaquim Manuel, o que que vocês vão falar aqui pra nós, aqui da Rádio Varinha? Esqueceu do japonês, velho. É o salsichão. É o japonês também. Salsichão. O japonês e português, ele vai se entender? O Joaquim Manuel e o... E o... O Joaquim Manuel, como é que é? Joaquim Manuel, não. Salsichão. Salsichão, japonês. Nós estamos falando sobre o Joaquim Manuel, é? É, ué. Vamos lá, entra aí. Vai ter que ser bom dia pra vocês. Vamos falar. Ô, você, Joaquim Manuel. Ainda falando aquele dia a gente tava sua casa, todo mundo junto. Dona Maria Madalena ficou toda cara vermelhinha, sanhadinha. Ah, coitada. Depois deu um supapo, um chute na pedra do senhor. Que que aconteceu? Conta aqui, Salsichão, né? Porque hoje acontece que tinha acontecido ali uma situação e eu precisava contar pra Maria Madalena. Fui lá na cozinha, né? Cheguei bem pertinho dela e disse que a noite ia ser muito quente. Ah, se eu sou quem, Manuel. Já fazia o senhor também, né? Mas daí, o que que aconteceu? Maria Madalena desistiu. O que aconteceu que eu vi que ela deu um peruído no senhor? Porque conta, Salsichão, o que que aconteceu? O rapaz também não estou entendendo que falaste isso. Estava preocupado que estamos vivendo dias muito quentes, muito quentes. E eu cheguei pra ela e disse que teríamos uma noite quente. E eu também não entendi porque que ela ficou com as bocechas rosadas, né? Deu aquele sorriso. E quando eu fui explicar, ela quebrou-me dando um pé do vidro. Olha, tu estás fazendo confusão como Maria Madalena também fez. Eu estava preocupado, tínhamos pessoas ali em casa. E eu não sabia como é que eu ia dizer pra ela que a noite seria muito quente. Então, cheguei lá na cozinha, bem pertinho do ouvido dela e disse Maria Madalena, esta noite será muito quente. E ela ficou toda animada e disse Ai, meu querido, quando veio me dar um beijinho, eu disse pra ela Acontece que eu quebrei o ventilador e esta noite vai ser quente. Ai, caramba! Ah, Maria Madalena, é gente toda aqui Me goxando, né? Que rar, eror, né? Coisa, né? Aquilo, na coisa, coisa naquilo. Era isso que o senhor estava falando. O senhor estava preocupado Que estragou o ventilador, né? Ah, Maria Madalena O senhor não devia ter colocado o domicadinho e cachorro, viu? Ah, o senhor não tem jeito não, senhor Joaquim Manoel Ah, 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 ah Pura pois, poquerana Quem é que ficou sem entender nada agora fui eu Não entendi em peça divinas nenhuma E, ah, 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 ah ah mi mama Tchau, tchau